Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Luta bilionária. Elon Musk confirma os preparativos para o duelo com Mark Zuckerberg no UFC. O confronto entre Mark Zuckerberg e Elon Musk está ficando cada vez mais sério. Na semana passada noticiamos que o chefe do UFC, Dana Witt, está interessado em organizar a luta. 19 de junho a afirmação foi feita por Elon Musk no último sábado, quando conversou com a Sly Vance em umas faces no Twitter, onde disse que vai começar a treinar artes marciais para enfrentar Mark Zuckerberg. Se a luta realmente acontecer, Vance, é autor de um livro sobre a carreira do bilionário e exploração espacial. Ainda não comecei a treinar, então se isso acontecer vou. Vale lembrar que a ideia da luta começou como uma brincadeira entre Musk e Zuckerberg no Twitter, mas está ganhando um tom cada vez mais sério. Elon Musk. CEO perfil Elon Musk tem 51 anos, e atualmente mantém um programa de aeróbica e musculação com um personal trainer. Segundo a Forbes, o CEO da Tesla sabe lutar Karate, Taekwondo, Judô e Jiu Jitsu brasileiro Elon Musk x Mark Zuckerberg. Chefe do UFC, quer organizar luta entre os seus da meta, e da Tesla no desafio de enfrentar Elon Musk no CAGE, onde acontecem os eventos de MMA. Porém, o palco dessa luta pode ser outro. Um ringue do Ultimate Figiting Championship. 22 de junho me encontrei com Mark e Elon ontem à noite, ambos estão falando sério. Witt aposta que este, será o maior confronto do UFC de todos os tempos, superando até mesmo a luta de 2017 entre os campeões Floyd Mayweather e Colin Gregor. Dana Witt, presidente do UFC. A maior luta de todos os tempos, foi entre Floyd e Conor, mas acho que desta vez será tripla. Não há limites para o que pode acontecer. De acordo com Aski News, o confronto Mayweather e Gregor, estava sendo assistido por 50 milhões de telespectadores apenas nos Estados Unidos na época.